Música Devido às mudanças climáticas, eu tenho se vindo a relatar, nós agora estamos a ver isto em louco no terreno. As mudanças climáticas criaram com que houvesse uma invasão das águas à terra. Então, esta parte toda, quando se construiu a ponte, estes encontros estavam do lado da terra. Então, com a invasão das águas, esta parte do encontro toda já está dentro da água. Então, neste momento, o Conselho Municipal já fez um levantamento. Vamos colocar para evitar, não para melhorar, é só para evitar que isto venha a ser, porque isto envolve custos. Vamos encher sacos de areia e vamos proteger toda esta parte com sacos de areia. A posterior, devemos levantar uma rede de tubarão com pedras, para garantir que estes solos não voltam a ser arrastados pelas águas. Vamos colocar uma rede de tubarão e enchemos com as pedras, para consistir esta parte toda daqui. E devolvemos os solos ao locado. Então, agora, neste momento, está em curso o trabalho de enchimento de solos e cimento nos sacos, para podermos proteger esta parte até ao lado do encontro. Também tendo em conta que a parte de baixo, que é a parte da sapata, já está fora dos solos. Então, temos que trabalhar para fazer a reposição dos solos lá embaixo, mas usando sacos de areia, mistura de solos e cimento na areia. Já está em curso o trabalho, temos, neste momento, cerca de mil sacos. Esta é uma tomada de medida, neste momento. É aquilo que nós chamamos de tomadas de medidas do imediato. Então, quer dizer, tomadas de... uma prevenção do imediato. Enquanto isso, já estive aqui com os colegas da Anne e do Scott Wilson. Já estamos a fazer um trabalho para um levantamento, para ver se puxarmos mais o encontro, mais para cá, para a terra. Está em estudo agora e estamos a elaborar uma banda desenhada, uma banda escrita, que é para ver se podemos puxar mais um bocadinho o encontro para este lado de cá. Para melhor estancar isto, precisamos de uma rede de tubarão e pedras. Só a rede de tubarão com pedras é que podemos prevenir a longo prazo. Agora, com os sacos, é a curto prazo. É para evitar... ok, isto pode demorar mais um, mais dois, mais três anos, os solos de sacos. Pode levar até dois, três, quatro anos, depende. Mas agora a pedra é mais 20 anos, por aí, 10 a 15 anos, se a gente for a meter uma rede. Mas isso envolve custos. Esses postos caem e os fios ficam submersos. É a própria ponte que vai ter... vai ter a corrente... é a própria ponte que vai ter a corrente. E aqui, como nós estamos a ver, passam daqui munícipes, vindo de outra margem de lá. E podem não ter informação que isto caiu, os fios estão submersos. Então, temos que trabalhar também com a edição de Moçambique, que é para poderem passar por lá, por aqui, aliás, que é para poderem ver os postos. Se possível, se houver... Se eles forem verificar de lá, para afastarmos por mais dois, três, quatro, cinco metros, os postos para o outro lado, que é para evitar que sejam abrangidos aqui com a erosão. Como vê, também este lado está comido. Restam-nos apenas um metro e vinte centímetros. Isto é um perigo iminente. Estes são cabos de alta tensão.